E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Já acordei sábado pela manhã, acordei muito cedo e já fui para a rua. Sete horas eu já estava fazendo corrida. Muito bom nesse horário. As corridas estão pagando duas, três vezes mais. Foi muito bom mesmo. Corrida que eu faço normalmente que é cinco, seis dólares. Estava saindo por dezoito, dezenove. Então valeu mesmo as corridas que eu fiz. Vou trabalhar ainda hoje. Mas eu estou indo agora lá no Citizen Bank. Porque eu costumo dizer a vocês que idiota é idiota. Não tem outra. Quando você nasce idiota, você nasce idiota. Eu sou um deles. Por que, DB, você está fazendo isso? Galera, eu fui pagar uma conta através do meu home bank. Home bank. Que eu faço direto isso todos os meses. O mesmo procedimento, eu sei lá o que foi que eu fiz. Simplesmente eu travei a minha conta. Eu não consigo ter mais acesso pelo computador, pelo celular. Eu consigo usar o cartão para sacar dinheiro, para fazer débito. Mas não consigo mais consultar saldo, nem fazer nada. Então eu liguei para a minha gerente. E ela estava de férias. Minha gerente estava de férias na Flórida. E retornou ontem. Aí ela pediu, disse. Se você quiser ir no banco para alguém lhe atender. Tem pessoas lá que falam português. Se você quiser. Eu disse. Não. Eu prefiro falar com você, porque eu quero falar outro assunto também. Aí ela disse. Pronto. Então vamos nos encontrar no sábado. Então me marcou comigo no banco no sábado. E eu estou indo lá. São 15 para as 10. A gente marcou lá de 10 horas da manhã. Eu fiz 5 corridas. Agora pela manhã já vou dar uma chegada lá no banco para conversar com ela. Costumo dizer a vocês, galera. Banco é gerente. O banco bom é quando você tem amizade com gerente. Eu estava no Bank of America. Surgiu aquele problema lá que cancelaram meu cartão de crédito. Quando eu fui falar com ela, ela fez. Db, eu estou trocando de banco. Se você quiser trocar de banco também. Você vai junto comigo. Eu estou levando meus clientes. Aí eu ótimo. Vou na hora. E as pessoas que estão chegando por aqui. Eu estou levando lá nela para abrir conta. Porque além dela ser uma gerente que fala português. É brasileira. Ela é assim bem disponível. É uma pessoa gente boa demais. Recomendo a vocês. Gerente de banco é um ótimo passo. É uma ótima escolha. Se você tem um amigo gerente, é uma ótima escolha de banco, gente. Então, vou dar um papinho com ela. Será que ela fala? Vou tentar fazer ela falar como é chegar aqui e abrir uma conta para quem está vindo como turista. Então, vou dar um papinho com ela. Então, eu 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 vou dar um papinho com ela. Essa aí galera, acabamos de chegar em casa, a doutora deu a primeira aula dela hoje, né doutor? Foi bom? Foi, foi bom. Amanhã vai dar outra aula e a gente vai tomar uma cerveja, a gente combinou de ir na churrascaria com a Kayle, com o Júnior, só que são que horas agora? 5 para as 6 e só vamos nos encontrar às 6 e meia, então vou tomar uma cervejinha com salame. Dá uma saída aqui com o Rajinho, olha como é que tá, não tem previsão para neve, mas tá tão parecido o céu, como fosse dar uma nevada hoje. Vamos sair para encontrar lá na churrascaria brasileira o Júnior e a Kayle, vamos ver se eles falam um pouquinho com a gente aí também, né? Pois é galera, tirando essa preocupação de vocês, para abrir conta aqui nos bancos só precisa do passaporte, valeu? Então se liga aí, só passaporte. Pau, tô aqui, aí o cara morre lá na frente do... Olha quem tá aqui ó. É o quinto, 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 o segundo, agora esse aqui ó, você sabe como é que vive? Já foi. Aqui nem juta. Não, a gente tem que só comer isso aqui só hoje, só comer isso aqui, não comer isso aqui. Não nem se fala, a Dishuol já tá com os braços morros. Olha aí ó galera. Vocês tavam com saudade desses dois aí, né? Kayle, a galera tá perguntando, parou o canal? Parou não. Vai vir. Tá em processo. Olha a diferença. Vai trabalhando. Mas vai vir galera. Olha aí. Oi. Eu não sei se a hora vai ficar olhando pra cima. Kayle, The Tick, né? Kayle, The Tick. Eu não sei se a hora vai ficar olhando. Eu não sei se a hora. Eu sei se a hora que não sei se a hora vai ficar olhando. Eu não sei se a hora vai ficar olhando. Aqui, parece que tá. E aí